Para falar dos 25 anos do ECA, eu recebo aqui no estúdio o juiz da segunda vara da infância e juventude, doutor Marcelo Mairon Rodrigues. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, Coelho. Esse tipo de caso aí é uma exceção ainda, infelizmente, 1.500 crianças e adolescentes à espera de uma adoção. O problema é burocracia, por que o motivo da demora, o que o senhor pode nos acrescentar a respeito? Bem, Coelho, quando nós falamos em criança e adolescente, nós temos que ter sempre em mente que a prioridade precisa ser absoluta. Nós temos hoje, em torno, como referisse, 1.500 crianças e adolescentes nas instituições de acolhimento, e destas, cerca de metade, pouco menos, em condições de serem adotadas. Por quê? Porque, para a criança ser adotada, quando não há a concordância dos pais, há necessidade de um processo que a gente chama de destituição do poder familiar. Números de junho indicavam no Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 650, 680 crianças e adolescentes que estariam aptas a serem adotadas. Metade, né? O que nós temos, exato, metade. O que nós temos é um grande descompasso entre o perfil da criança, que está pronta para ser adotada, e o perfil desejado pelo pretendente. E, basicamente, quando eu falo isso, eu estou falando da questão da faixa etária. Dessas 680 crianças, mais de 90% tinham 8 anos de idade ou mais. Então, estamos falando de crianças e adolescentes. Quando eu falo de uma criança com mais de 8 anos e vou confrontar com o cadastro, eu vou verificar que o perfil dos pretendentes é uma minoria que se enquadra. Então, não teríamos 5% de pretendentes que, no momento em que fazem a sua habilitação, indicam uma criança que tenha mais de 8 anos. Então, resumidamente, poucas pessoas procuram adotar uma criança e, dos que procuram, a maioria não está habilitada para tal. Na verdade, é quando a pessoa, o casal, vai se habilitar e procura o foro da comarca, ele já faz uma indicação do perfil que pretende. Normalmente, este perfil, na grande maioria dos casos, vai recair sobre uma criança recém-nascida, uma criança de pouca idade. Por isso, a importância de se trabalhar com estes pretendentes, a ampliação do limite etário. Porque todos nós sabemos a dificuldade e o tempo da espera, Mas, no momento em que eu, que pretendo adotar uma criança, ou pretendo adotar um adolescente, em que eu amplio este perfil, também vai ser, vai haver, em contrapartida, a redução do tempo. Uma situação como nós verificamos na reportagem. O quanto é importante esse laço que se forma, para que aquela criança tenha uma referência positiva, tenha uma referência de afeto, que vai lhe acompanhar, não só durante a infância, mas na vida adulta. Outro dado importante, em relação à educação dos nossos jovens, uma pesquisa sobre um ranking dos países que melhor e pior educam a sua juventude, o Brasil está lá embaixo. De 72 países estudados, o Brasil está na posição número 60. Ou seja, a educação que faz com que esses jovens não se tornem infratores, sejam pessoas engajadas na sociedade, boa parte dessa responsabilidade cabe ao Estado. O que a gente vê hoje aí, essa discussão até da redução da maioridade penal, está intimamente ligado com essa questão educacional. O Estatuto completa 25 anos, e ainda é uma lei, que embora tenha trazido muitos avanços, tenha tratado a criança, o jovem, como sujeitos de direitos, ela ainda necessita um permanente acompanhamento, justamente por nos faltarem políticas públicas que permitam tirar da letra da lei uma prática efetiva. E a base está na educação. Todo o problema que se verifica, onde é que nós vamos conseguir detectar ele lá no início? Na família e na escola. Sem dúvida nenhuma, à medida em que eu tenho um sistema de ensino, que inclua essa criança, que lhe dê oportunidade, que lhe dê uma perspectiva, eu vou estar evitando que daqui a pouco seja no tráfico que aquela criança, que aquele jovem possa encontrar o apoio que não encontrou na sociedade. Doutor, para finalizar, aquela frase do Pitágoras, o senhor concorda com ela? Sim ou não? Só isso. Que é preciso educar as crianças para não precisar punir os adultos. Concordo. Isso, né? Obrigado, tá bom? Bom dia para o senhor. Obrigado pela participação da SBT Rio Grande. Obrigado. Obrigado.